Começa a cachorrar, chau amiga Proite, vai, vai, vai Vote mais, vai, vai Não lembra aquele cara Que te deu tapando a cara Que te pegou na cava Apenas e sua perna tremeu Ele sou eu Descosto, isso entendeu Olha pro cara que te comeu Ele sou eu Descosto, isso Descosto, isso entendeu Olha pro cara que te comeu Esse就是 acho definitions Olha pro cara que te comeu Esse teammate Descosto, isso entendeu Olha pro cara que te comeu Conta pra aquele cara que te deu tapar na cara, te pegou na cavalgada Isso as pernas tremeram Eu te peguei, fiz as pernas tremer, tu cabogou e no cara esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas tremer, tu cabogou e no cara esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu Eu te peguei, mas eu te tremei, calma, poeiro, paz, ensino, bando pra sua amiga, que é o cara, esse cara sou eu Meu, aquele cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada e suas pernas tremeu, ele sou eu Desce com o chão, estendeu, olha o cara que te cumpriu, ele sou eu Esse cara sou eu Eu te peguei, eu te peguei, eu te peguei